Gálatas capítulo 3, versículo 13, vamos lá, vamos começar por aqui Tá uma série, né? Eu não sei se é assim que fala, o nome é série, é? Tá uma série Começou ontem com... que responsabilidade, irmãos, meu Deus Começamos ontem com o pastor Beto Um ensinamento poderoso, poderoso Deixa eu ligar aqui E foi muito bom E aí eu aconselho a vocês a estarem divulgando nas redes sociais esses cultos Principalmente quando é sério, não envia um link, manda os três Porque quando o Espírito Santo coloca isso no coração da nossa liderança, com certeza Um vai pegando uma parte do outro e assim vai complementando Vai complementando, e aí nós vemos que o corpo de Cristo é completamente abençoado, irmãos Aleluia Gálatas capítulo 3, versículo 13, foi isso que eu disse? Deus é muito bom A Bíblia diz assim Cristo nos resgatou Cristo, Jesus Cristo Seu Senhor, o meu Senhor O nosso dono Ele nos resgatou A Bíblia tá dizendo Ele já nos resgatou Ele não vai nos resgatar Ele já nos resgatou Ele já nos resgatou Amém? Diz assim Cristo nos resgatou do que, irmãos? Da maldição da lei Da maldição da lei E você pode perguntar Betânia, mas nós vivemos agora na nova aliança Amém? Louvado seja Deus por isso Mas, no antigo testamento Ou na antiga aliança Você vai encontrar o que é maldição da lei E nós resumimos Ou isso é resumido Em três tipos Que seria a morte espiritual No caso, a enfermidade E miséria Você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 28 A partir do verso 15 Você vai encontrar essas verdades Irmão, é muita coisa A maldição é muita coisa Se você for ver Você começa a ler e fala assim Não, não Isso não tem nada a ver comigo Mas tem muita gente vivendo isso Tem muita gente vivendo isso Por quê? Porque não sabem Porque não conhecem E aí a Bíblia diz Que Ele nos resgatou Da maldição da lei Ele fez isso por nós Ele nos tirou Daquela condição Por isso que Deus diz Que Ele nos tirou Do império das trevas E nos transportou Para o reino Do filho do seu amor E Ele fez isso onde? E em quem? Em Cristo Jesus Quando Jesus foi à cruz Ele nos resgatou Daquilo que você poderia Colocar como maldição da lei Depois você pode estar lendo Na sua casa Para você ver De onde foi que Deus te tirou De onde Cristo te resgatou Porque Ele já fez Crendo ou não crendo Ele já fez E eu prefiro crer Porque aí eu provo e desfruto Do que Ele me resgatou Amém? Então aqui está dizendo Que Ele nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se Ele próprio Maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele Que for pendurado Em madeiro Agora veja irmãos Ele se fez O que aconteceu? Uma substituição Pastor Ezele ministrou Sobre isso outro dia Uma substituição Ele disse Olha A tua miséria Não é tua mais Agora ela é minha Jesus fez isso Ele fez irmãos A miséria Que era para você viver É minha Sabe a separação de Deus Eu vim fazer Com que você fosse agora Reconciliar-se você Com o Pai Então o pecado Foi perdoado Por isso que nós estamos Diante do Senhor Sem culpa Sem condenação Como se o pecado Nunca tivesse feito parte Da nossa vida Por que isso? Por causa de um resgate Amém Ele nos resgatou Da maldição da lei O tema dessa série É cura divina E eu vou chegar lá Porque doença Foi algo que ele já fez Não é mais fácil Muitas das vezes A gente entender E ser mais fácil A gente entender Por que? Porque a gente tomou Um passo de fé E a gente disse Jesus Eu te recebo Como Senhor e Salvador Da minha vida E naquele momento Quem disser pra você Que você vai pro inferno Você vai dizer Meu filho Olha você chegou tarde Porque eu já recebi Jesus E eu sei pra onde é que eu vou Não é fácil a gente entender isso Mas o mesmo Jesus Que te deu a condição De fazer isso É o mesmo Jesus Que te resgatou Da miséria E que te resgatou Das doenças Mesma coisa E o que as pessoas Precisam entender É o que? Não é porque vivemos Nesse mundo Que nós temos agora Que viver uma vida Como esse mundo As pessoas vivem Doentes Doentes Miseráveis Doentes Miseráveis Nós estamos aqui no mundo Não, 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 não A Bíblia diz Que nós estamos no mundo Mas nós não somos dele A Bíblia diz Que nós estamos no mundo Mas nós não temos nada com ele Jesus chega a dizer Em certo momento Ele diz assim Está vindo aí O Deus desse século Mas ele não tem nada comigo Eu posso abrir a minha boca E você abrir sua boca Ele não tem nada com você Irmão Ele não tem nada com você Ah Betânia Mas aí apareceu Essa enfermidade Então essa enfermidade É do cão dos infernos Não é sua Por quê? Porque Jesus te resgatou Dessa condição Ele fez isso Ele fez isso E o que nós fazemos agora? Desfrutamos do que ele nos conquistou Do que ele conquistou para nós Que foi o que? A Bíblia diz Olha o que está escrito aqui No capítulo 3 de Galatas Versículo 14 Para que a benção de Abraão Chegasse aos gentios Em Jesus Cristo Para que a benção de Abraão Veja Jesus nos resgatou Da maldição Mas a benção Que está em Datoranon Capítulo 28 Do 1 ao 14 Pertence a mim e a você Ele nos resgatou Da maldição Não foi da benção A benção Ele diz Para que a benção Chegue até você Agora vamos ver Eu estava vendo aqui a questão Gênesis capítulo 25 Vamos lá Gênesis capítulo 25 Versículo 7 e 8 A benção de Abraão Aí eu fui lá no final Lá na morte de Abraão Vamos ver se Abraão morreu De Alzheimer Porque era bem velho Vamos ver se Abraão morreu De 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 Dessas Esse tipo de doença Vamos ver o que aconteceu Com Abraão Eu vou ler aqui na NVT Diz assim Abraão viveu Capítulo 25 Versículo 7 e 8 Abraão viveu 175 anos Meu Deus do céu 175 Imagina uma pessoa Com 175 No tempo de hoje Mas a Bíblia diz Que ele viveu 175 anos E morreu Aí a Bíblia diz Em boa velhice Olha Em boa velhice Abraão morreu Em boa velhice Tem outra versão Que eu acredito Que é na atualizada Que fala ditosa velhice Ditosa velhice Irmão Tem pessoas aí Que estão com 60 anos 70 anos E acham que o mundo já acabou Acho que as coisas já acabaram Mas a Bíblia está dizendo Que ele morreu Com ditosa velhice Aí vamos continuar Aqui na NVT Depois de uma vida longa E feliz Está bom para você Irmão Isso? Uma vida boa E feliz Uma vida boa E feliz Com 75 anos Irmãos Velho Mas uma vida boa E feliz Aí continuando Deu o último suspiro E ao morrer Reuniu seus seus antepassados Eu estava vendo Essa questão Da ditosa Velhice No dicionário Strong Agora veja o que quer dizer isso Ditosa velhice Quer dizer Excelente Referindo-se A sua espécie Ele morreu Com 75 anos Um homem excelente Com 175 anos Aí diz Rico Considerado valioso Satisfeito Feliz Isso está Se você procurar O dicionário Strong Você vai encontrar isso Considerado Valioso Satisfeito Feliz Próspero Referindo-se A natureza humana Boa compreensão Bexiga de Alzheimer Irmão Não pegou esse homem É que tem hora Que dá raiva De algumas coisas Irmão Porque eu vou dizer um negócio E aí a pessoa E tem pessoas Irmão Que se agarra a essas coisas Se agarra a isso Pra quê? Pra ter atenção De fulano De ciclano De belto Irmão Isso é uma miséria Isso não faz parte Daquilo que Cristo fez por você Agora veja Não terminou aí não Irmão Não terminou aí Aí diz aqui Valioso Satisfeito Feliz Próspero Referindo-se A natureza humana Boa compreensão Referindo-se A natureza intelectual O homem morreu Com 175 anos Inteligente Irmão Pronto Aí diz Generoso Benigno Correto Eticamente Meu Deus do céu Uma coisa boa Bem-estar Prosperidade E felicidade Veja Agora a pessoa Começa 70 anos Oh irmão Já estou naquela era Eu não sei nem como Tem uma frase popular Que o pessoal fala Quando as doenças Você não vai saber Irmão Porque isso você não fala Mas eu vou dizer Você está chegando agora Chegando agora 2022 Você está chegando E agora com doença daqui Doença dali E você tem que viver com isso Você não precisa E você não tem que viver com isso Agora o que o crente precisa fazer Tirar Arrancar Excluir Doença Da sua boca O filho de Deus O filho de Deus Precisa arrancar Essa coisa de doença Estou melhorando Pastor Não vou falar Uma coisa De doença Sabe por que Irmãos Porque você vai Desfrutar E viver Daquilo que você fala Isso é Bíblia Isso é Bíblia Você vem na igreja Você vem no culto Você recebe uma palavra Imposição de mãos Você é curado Você é transformado Benção Glória a Deus Mas aí você Por que O sistema desse mundo Está indo numa vertente onde Doença Covid E mais não sei quantos nomes Não sei nem o nome das coisas Pastor Das coisas O nome das coisas E aí você vai nesse fluxo Está errado irmãos O seu fluxo é contramão É o contrário Por que? Porque Jesus já fez Ele já resgatou você De tudo isso que vai acontecer Até mais na frente Ou tu acha que o diabo inventou isso E acabou a história? Agora se eu começar Meu Deus do céu Gente, outro dia eu fiquei assim Porque eu Eu vi lá no grupo Do prédio que eu moro E aí uma mulher Tudo tranquilo o grupo Uma mulher Irmãos 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 é vocês Pessoal Eu quero aqui Só assim Dar uma alerta Para vocês Porque está acontecendo Isso está acontecendo Aquilo está acontecendo Irmãos Só precisou isso Para daqui a pouco Mensagem Atrás Mensagem Mensagem Aí eu peguei Eu olhei aqui Desliguei o telefone Falei assim Cara Pelo amor de Deus Mas por que isso irmãos? Porque essas pessoas são más? Não irmãos É porque eles não conhecem Porque se conhecessem Não faziam isso Da mesma forma Que Jesus nos livrou Da mesma forma Que foi liberada Essa palavra Através do pastor Elezer aqui Acerca que ninguém Ia morrer aqui De covid E olha Estamos todos Assim vai continuar Pode vir o que vier Irmãos Agora pelo amor de Deus Ajude Tire palavras de doença Da sua boca Tire palavras de doença Da sua boca A minha diabetes A diabetes é do cão Dos infernos Irmãos Ela não é sua Ela não é sua Isso não lhe pertence A não ser se você Não nasceu de novo Aí é outra história Agora se você Nasceu de novo Ela não te pertence Ela é não sua Ah porque o meu pai A minha mãe Todo mundo Passou por isso E eu Irmão Seja o homem de Deus E a mulher de Deus Que vai dizer assim Parou aqui Se viveram isso Até aqui Daqui não vai Parou aqui Acabou Acabou E quem é que vai fazer isso Somos nós Mas nós só fazemos isso Se temos a convicção E o conhecimento disso Agora Como eu li aqui pra vocês Para que a bênção de Abraão E falei sobre a questão Da bênção de Abraão Vai lá em Detoranamo Depois 28 Isso em casa Agora 28 Você vai ver Muitas bênçãos É isso que nos pertence Então foca nisso Ah está aparecendo isso Está aparecendo aquilo Isso não me pertence Então é isso É isso Foca Porque se você não focar Sabe o que? Se você começar a focar em TV Em tudo que é noticiário Você vai Você vai começar a andar Naquele fluxo E não é isso Que o Senhor tem E aí nós podemos ver Olha o que o Senhor O desejo dele Primeiro Terceira carta de João Versículo 2 Vamos lá Texto muito conhecido Terceira João Versículo 2 Glória a Deus Diz assim Amado Acima de tudo Faço votos Por tua prosperidade E saúde Assim como é próspera A tua alma O que o Senhor Espera de mim E de você É que vivamos nessa terra Sem nenhuma doença Sem nenhuma enfermidade É isso que ele espera É isso que ele faz votos Fique ciente Irmão Não tem aquela doença Assim Ah não Mas Oh Senhor É porque quando eu fico assim Vêm pessoas Perto de mim Eu não sei porque De repente Teja alguém Que esteja usando isso aí Para ter atenção dos outros Vai orar Vai buscar Deus Quando você ora E busca Deus Sabe de uma coisa Ele supra a tua necessidade E não é só financeiro Que a gente fala não A necessidade dentro de você Sabendo que é o que Você tem ele Você tem tudo Você tem ele Você tem tudo Aí é que ele faz votos Ele diz Olha filho Eu faço votos Por tua prosperidade E saúde Assim como é próspera A tua alma Essa é a minha vontade Essa é a minha vontade Esse é o meu desejo Que você ande em saúde divina Mas Betânia Eu fiquei doente esses dias Não é porque você ficou doente Não é porque veio a doença Veja Você acorda o dia Querendo pecar Irmãos Pensando em pecado Você não acorda assim Você quer fazer o que é certo Você quer fazer o que é correto Mas aí se acontece Se acontece alguma coisa De errado Aí pronto Acabou sua vida Não O que precisa é o que? É o mesmo pensamento Na hora que vem A enfermidade O que eu tenho que pensar? No que a Bíblia diz Jesus me resgatou Da maldição E na maldição Essa doença Faz parte dela Então isso não é meu Isso não me pertence Então eu não quero isso Eu não quero isso Eu resisto isso Eu rejeito isso Eu não aceito isso Na minha vida E você pode dizer Betânia Mas isso parece tão Mas é isso que o Senhor deseja Que você Pegue Nojo Raiva Disso De doença Porque enquanto você Não se indignar com doença Irmão Sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar ali Mas quando você diz Epa, peraí Aqui não Pastor Beto contou ontem Acerca de Quem que vai fazer Subir essa escada Irmão Mas o Espírito Santo Deu um comando pra ele Ele foi lá Obedeceu um comando E assim ele desfrutou Do que a palavra Do que a unção Do que o Espírito Santo Nos garante Que é saúde Então nós precisamos o que? Rejeitar isso Se não acontecer de um dia Irmãos Continue firme na palavra Porque uma coisa Eu vou dizer pra você Céus e terra Passarão Mas a palavra do Senhor Ela não passa Irmãos Ela não passa Seja todo homem mentiroso E Deus verdadeiro Irmãos Se tem algo Que você pode se apegar É a palavra de Deus É a palavra de Deus Amém? E aí nós vemos aqui Acerca de O desejo do Senhor É que nós andemos Em prosperidade Que nós andemos Em saúde divina Que nós andemos Bem em todas as áreas Essa é a vontade Do nosso Pai A vontade dele Nunca foi E nunca será Nunca foi Porque isso é princípio Ele já estabeleceu Ele não vai mudar Porque você é bonitinho Ou bonitinha Ele não vai fazer isso Ele não vai mudar princípios Ele já estabeleceu E se Ele diz Que Ele já nos resgatou Diz É porque isso não presta Nem pra mim Nem pra você Amém? E aí nós vamos entrar agora No caminhar de Jesus Como que Jesus fazia Então vou convidar você Pra abrir lá em Mateus Capítulo 8 Tem alguma dúvida Irmãos Acerca ainda de Não ficou claro ainda Convicto ainda No seu espírito Acerca de saúde De cura divina Pega capítulo 8 De Mateus E começa a ler E vai lendo E vai lendo Até isso se tornar Uma verdade Dentro de você Porque quando nós Se deparamos aqui Acerca de Mateus capítulo 8 Nós vemos A vontade do Senhor A vontade do Senhor Em movimento Né pastor? Em movimento Mateus capítulo 8 Não vai ser televisão Que vai trazer pra você A consciência de cura Irmãos E eu assisto E eu assisto TV Não estou dizendo Que é errado assistir TV Mas você pode Você está ali Com controle na mão Pra saber qual canal Que você vai deixar Mateus capítulo 8 Vamos lá Vamos começar aqui Eu vou só citar Algumas coisas aqui Porque é bem extenso Mas você Leia em casa Porque isso vai trazendo Convicção e certeza Do que Jesus fez Né? Ou De como ele operava De como ele andava Se ele era a favor Não Ah, mas aí tem doenças Que aí não tem como Não tem jeito Não, essas doenças aí Nem Deus Não irmãos Ele nunca vai ser a favor De doença Nunca Nunca você vai ouvir Do Espírito Santo Não Nunca O diabo pode tentar E pode enganar você Dizer que isso veio Para que você se tornasse Ou crescesse espiritualmente Mas veja o que acontece Aqui com Jesus Nós vemos aqui Oito Versículo quatro Três E Jesus estendendo Vamos ler aqui do um Ora, descendo ele Do monte Grande multidão O seguiam O seguiram E eis que um leproso Tendo-se aproximado Adorou Dizendo Senhor Se quiseres Podes purificar Se você quiser Jesus Você pode me curar Você pode me purificar Isso foi ele Que disse para Jesus Se você quiser Agora veja A verdade Falando A palavra Jesus disse Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe Um ponto de contato Tocou-lhe A palavra E a unção Jesus Ungido A palavra E a unção Tocou-lhe A palavra E a unção Tocou aquele homem E Jesus diz assim Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Jesus não disse Ah, mas essa doença Não, isso é assim mesmo Já foi de família Isso vai Não Não Ele disse Quero Se podes Quero Eu quero É a vontade Do Senhor E aí diz aqui Fica limpo E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Aí veja Aí veja que Versículo 5 Nós vemos aqui A cura do criado Do centurião Jesus diz Na hora que ele Ele pede Senhor O meu criado Jás Versículo 6 O meu criado Jás em casa De cama paralítico Sofrendo horrivelmente Veja Era uma lepra Agora é um paralítico Sofrendo horrivelmente Jesus E ele diz assim Sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse Eu irei curá-lo Eu vou curar Independente do que você tem Independente da doença Eu não estou querendo saber Qual que é a doença Porque não existe doença maior Do que o nome de Jesus Que nós temos hoje Não existe nada maior Do que o nome de Jesus E aqui ele diz Mas Jesus lhe disse Eu irei curá-lo E o centurão diz Não precisa Manda uma só palavra Não é isso o parafraseano Manda uma palavra E meu servo É curado E assim foi E Jesus se admirou Por quê? Porque Jesus não precisou Ir lá tocar A palavra E o que nós temos hoje? Nós temos a palavra Nós temos a palavra Que essa palavra Pode ir em qualquer lugar Qualquer lugar Irmão Qualquer lugar Por isso o cuidado Que temos que ter De não ficar falando Só doença De não falar doença De não ficar concordando Com o que o mundo Está fazendo Irmãos E aí diz aqui Que Jesus A palavra foi Curou Ele Agora no versículo 14 Fala sobre a cura Da sogra de Pedro Aí diz assim Tendo Jesus chegado A casa de Pedro Viu a sogra deste A camada Ardendo em febre Jesus chegou lá E a mulher estava lá A camada Ardendo em febre A Bíblia diz Agora veja Qual foi que Jesus fez Mas Jesus tomou-a pela mão E a febre a deixou E eu acho interessante Esse versículo Porque aqui não está dizendo Que Jesus Eu quero que você seja curada Seja curada em meu nome Seja curada Não Jesus tocou nela E a febre a deixou Isso me faz entender Irmão Que aquilo que não pertence a você Ele tem que sumir Uma consciência Em você Faz com que Você esteja em lugares Em situações E que às vezes Você não vai abrir nem sua boca A doença sabe Que ela é ilegal Ela tenta você Mas ela sabe Que ela é ilegal em você E aí diz aqui A febre a deixou Aí nós vemos Versículo 16 Chegada a tarde Trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele Meramente Com a palavra Expeliu os espíritos E curou todos Os que estavam doentes A Bíblia diz Que ele curou Todos Os que estavam doentes Todos Irmãos Não tem aquele negócio De um ser mais Outro ser menos Aquele que está ali Ou aquele que está lá Aquele que serve Não A Bíblia diz que Em relação de doença Jesus curou Todos Que estavam ali Aí você pode me perguntar Betânia Todos estavam crendo Eu não sei irmão Mas a Bíblia diz que Jesus curou Todos Todos E nós cremos Irmãos Nós cremos nisso Nós cremos em cruzadas Em massas Irmãos De pessoas sendo curadas De pessoas sendo libertas Nós cremos nisso Irmãos E aí diz aqui Curou todos Os que estavam doentes Para que se cumprisse Para que se cumprisse No versículo seguinte O que fora dito Por intermédio Do profeta Isaías Ele mesmo Tomou as nossas Enfermidades E carregou Com as nossas Doenças Ele nos substituiu Ele nos substituiu Naquela cruz Então isso que está No seu corpo É ilegal Irmãos Eu estou provando Na Bíblia Que isso é ilegal Isso não faz Parte de você Betoana Mas parece que é Não importa Pegue a Bíblia E vá Resistindo Com a palavra Resistindo Com a palavra Porque uma coisa O que fez com que Isso tudo acontecesse Essas pessoas Fossem livres Não foi irmão Por causa dos olhos Azuis de Jesus Não é azul Mas não foi isso Foi a palavra Que tocou Foi a palavra Que livrou Foi a palavra Que tirou Jesus estava Andando ali Mas deixa eu te falar Uma coisa Foi como ontem O pastor Beto Falou Nós A palavra Está dentro de nós Então nós Estamos andando E Jesus está andando Irmãos Aleluia E por que Não vai acontecer A mesma coisa Porque para isso Precisa Um detalhe Nisso Porque aqui Eu falei para você Até agora Que a cura É vontade de Deus A saúde divina É vontade de Deus Essa é a vontade de Deus Se vem uma enfermidade Você tem a palavra Para que você Ordena essa enfermidade Que saia Mas deixa eu dizer uma coisa Não parou por aí Por que que não parou por aí Porque agora Nós temos essa ferramenta Que o mundo Não sabe o que é isso Não tem Então agora Nós usamos essa ferramenta Para fazer o que Para ir fazer O que Jesus fazia Não é só para mim Ah eu não estou doente Está tudo de boa Está tudo tranquilo Meu problema Na situação Que eu estou enfrentando É outra coisa Quem disse Uma vez que eu tenho O conhecimento da palavra Eu preciso agora Usar essa palavra Porque eu sou discípula De Jesus Você é um discípulo De Jesus Agora como é que você vai Se você também Não tem o conhecimento De como fazer Simples Está tudo aqui O que eu vou fazer Eu não vou chegar Diante de uma pessoa Que está no estado Terminal de câncer E vou pensar assim Meu Deus Não Oh Jesus Se fosse uma dor de cabeça Seria mais fácil Por que? Jesus não fez isso Independente da doença Ele foi e fez É atitude Você vai e faz Eu me lembro que Um tempo atrás Acho que eu já contei isso Mas vou contar novamente Estou com o microfone Eu fui a casa de uma mulher E ela estava numa situação Bem complicada Em relação de câncer Ela estava com problema Cheguei lá Ela estava realmente Até usando aparelho Lá tudo na época Careca E também Muito magra Sabe aquele estágio Bem avançado de câncer E nós chegamos na casa dela E quando eu cheguei lá A mulher deu uma crise De falta de ar Tudo E é uma coisa que Aí eu Beleza Comecei a conversar Com o parente lá Tudo Daqui a pouco fui lá E fiz o que Jesus disse Imponha as mãos Fiz isso Cheguei lá Imponha as mãos Pouco tempo depois Pouco tempo depois Essa mulher me ligou E falou assim Eu quero que você Venha aqui na minha casa Para a gente ter um culto De ações de graça Ter um tempo De ações de graça Eu falei que benção Glória a Deus Ela falou assim É só que antes de você vir Eu quero que você Não Quero marcar o horário Porque antes disso Eu quero passar no cabeleireiro E fazer as minhas unhas Não demorou muito tempo Porque ela estava Ela estava careca Mas quando eu cheguei lá Essa mulher estava Com o cabelo arrumado Toda pronta Mas quem viu o estado Daquela mulher Teve algumas irmãs Que foram comigo Quem viu o estado Daquela mulher antes E viu depois o estado Ela falou assim Só podia ser Deus Mas nesse processo É só Deus Não é você Não é você Não sou eu O que eu tenho que fazer É só ir lá E impor as mãos O que eu tenho que fazer É só ir lá E falar a palavra O que eu tenho que fazer É só ir lá E transmitir O que Jesus transmitia É só isso que eu preciso fazer Por quê? Porque a cura Ele que vai curar Porque ele diz A sua palavra E muitas pessoas Ficam com vergonha Ou com medo Por quê? Porque acham Que elas vão fazer Ah, hoje eu não me ensino Muito legal Hoje eu não estou muito bem Hoje eu não estou assim Não tem nada a ver Com você, irmão Você é só um canal Que carrega a cura Que carrega a cura Você é o canal Que carrega a cura Não estou sentindo Betânia, mas você carrega a cura Você carrega isso Amém? Lucas, capítulo 10 Não vamos aqui Mateus, capítulo 10 Primeiro Olha aqui o que acontece 10, capítulo Capítulo 10, versículo 1 De Mateus Agora existe uma responsabilidade Sobre a igreja E essa responsabilidade Está aqui, irmãos Ó Tendo chamado Seus doze discípulos Quem chamou? Jesus Tendo chamado Seus doze discípulos Deu-lhes Jesus Autoridade Jesus deu autoridade Sobre Deu-lhes autoridade Sobre espíritos imundos Para os expelir Para curar toda sorte De doenças e enfermidades Câncer é uma doença? É uma doença Então ele já deu autoridade Para isso Dor de cabeça é uma doença? É uma doença Então ele já deu Autoridade para isso Seja qual for A enfermidade Ah, uma dorzinha Que apareceu Mas de vez em quando Acontece isso Eu tenho isso Ei, deixa eu te falar uma coisa Você viu Abraão lá Com 175 anos Feliz Morreu feliz Sem ter nada Irmãos Porque é impossível Você viver nessa terra Sem sentir nada Sem ter nenhum problema De nada Não irmãos Isso é impossível Para o mundo Para as pessoas Que não tem Cristo Mas para quem nasceu De novo Ele resgatou Ele tirou de lá Então nós temos Todas as condições De andar nessa terra Em saúde divina Andar nessa terra Em saúde divina E aí diz aqui Que ele pegou Agora Jesus Pegou os doze discípulos E enviou agora E deu a eles Autoridade Para curar Toda sorte De doenças E enfermidades Aí ele diz aqui É tudo depende de você Não Você imagina quantas pessoas Tem aqui Tem pessoas que você Vai alcançar Que eu não vou Mas a consciência Nós devemos ter Que em qualquer lugar Que nós estivermos Isso não pode ficar Naquele lugar Tem lugares que você está Que eu não vou estar Tem lugares que eu estou Que você não vai estar Mas ali está Uma pessoa Cheia de Deus Cheia da verdade Da palavra de Deus Da unção do Espírito A mesma palavra Está dentro de você Então agora o que eu vou fazer Exercer como Jesus fez Pronto Parece que é simples Mas é simples Nós que muitas das vezes Nós complicamos Porque nós queremos Pensar uma maneira Uma estratégia Uma forma De como chegar De como não irmãos Em relação de doença Que é algo que já foi feito Como o pastor Beto disse ontem Não é algo que vai ser feito O resgate Diz Já foi feito Então o que nós precisamos fazer Só ter a consciência agora De ir fazer O que Jesus disse Só isso Simples assim Beto ainda tem uma pessoa Que está com uma dor No braço Você pode pôr as mãos Porque a autoridade Você tem para fazer E sabe de uma coisa Aquela dor no braço Na hora que você Impor as mãos Na hora que você Falar com a autoridade Que você sabe Que você tem Aquela dor vai dizer Ixi aqui eu perdi O câncer vai dizer Ixi vou ter que sair fora A doença vai ter que dizer Perdi de novo Perdi de novo Perdi de novo Perdi de novo Por quê? Porque o perder de novo Faz parte do cão dos infernos E ele já perdeu Porque Jesus já os expôs A vergonha Triunfando na cruz Não foi você que foi lá Ele foi lá Mas ele te deu a autoridade Do nome dele Para agora você ir Em qualquer lugar Em qualquer lugar Que você tiver Usar essa autoridade E ver a palavra Se cumprindo E se manifestando Amém E aí nós podemos Ver aqui Agora em Lucas Nós vemos que Jesus começou a fazer Agora Lucas capítulo 10 Começou Jesus começou a fazer Ensinando Depois ele envia 12 Agora Lucas Nós podemos ver aqui É porque eu não lembro O versículo Mas já acho já Lucas capítulo 10 Sim Vamos aqui no 1 Depois disso O Senhor designou Outros 70 Veja Jesus começou a fazer Eu sou a palavra A unção está em mim Para fazer Aí agora ele pega 12 Vão lá E eu te dou a autoridade Para você fazer A mesma coisa Que eu estou fazendo Tudo certo até aí? Aí agora ele envia Mais 70 Ele envia 70 E ele diz assim Desenou outros 70 E os enviou De dois em dois Para que? Para que eu precedesse Em cada cidade O lugar onde ele estava Para ir Aí você vai ver Algumas instruções Aqui E de vai E tal Agora no versículo 9 Não deixou passar Irmãos Jesus não tem nada Com doença Ele não tem nada Com doença Não pense em você E não passa Na sua cabeça Não cogite isso Jesus não tem nada A ver com doença Não tem nada A ver com doença E aí diz aqui No versículo 9 O que ele diz Para os 70? Curai os enfermos Que nela houver Houver E anunciar E anunciar E a vós outros Está próximo O reino de Deus Olha Pregue o evangelho Salvação Tudo Mas Cure Nós ouvimos ontem O pastor Beto Falou ontem A cerca de salvação Que é Sousa É um pacote de salvação E que cura Está Saúde divina Está ali dentro Desse pacote de salvação Que todos nós recebemos Mas aqui Jesus diz Você recebeu De graça De graça Agora você dá Você recebeu De graça Agora você dá Você recebeu Cura divina Então agora você não vai viver Uma pessoa doente Por que? Porque agora você tem consciência Que você anda em saúde divina E agora em qualquer lugar Que você tiver Faça isso Porque eu fiz isso Enviei 12 Enviei 70 E agora vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas Que eu falei, né? Marcos 16 Vamos para Marcos 16 Marcos 16 16 17 Diz assim Isso é maravilhoso, irmãos Jesus veio A palavra A unção junto Operou Curando pessoas Curando pessoas Independente da enfermidade Todas elas tiveram Que se dobrar Diante de Jesus Não teve uma Que pôde ir contra Jesus E dizer assim Aqui eu não saio Não, não Tiveram que obedecer Porque é a autoridade maior Aí essa autoridade maior Está dentro de mim Dentro de você Aí ele enviou 12 Ele começou a praticar isso Enviou 12 Depois enviou 70 Agora veja o que ele diz aqui Marcos capítulo 16 Versículo 17 Estes sinais Onde acompanhar Aqueles que creem Em meu nome Expeleirão demônios Irmão Você é crente Você é filho de Deus Você tem Jesus Dentro de você Você tem o Espírito Santo Dentro de você Você sabe que Jesus Venceu o diabo Então por que ter medo do cão? Se de repente Falar para algum irmão aqui Que ele vai dar para expulsar Um demônio lá Eu vou dizer uma coisa para você Ele vai pedir uma semana De cara Para jejuar Tudo mais E pensando como é que pode Enfrentar essa situação Deixa eu lhe dizer uma coisa O diabo está debaixo Dos seus pés Jesus colocou ele Debaixo dos pés Da igreja Então você não precisa Ter medo De algo que você pode Até estar vendo Torcendo Não é coisa feia irmão Não é bonito de se ver não Porque ele não é bonito Mas você tem autoridade Autoridade Que pode ser o cão que for irmão Ele vai ter que ir Ele vai ter que sair Uma vez uma moça Vou falar Uma vez uma moça Ela chegou Petrana Você faz uma oração Tá bom Vamos fazer uma oração E essa irmã Era da igreja Aí começamos a orar tudo Daqui a pouco A moça começou A entortar inteira A entortar A entortar E aquela coisa feia Aquele negócio lá Olhando Olhando para aquilo Aí daqui a pouco Ela disse assim Você sabe quem eu sou, né? Eu falei E você sabe quem eu sou, né? E você sabe quem eu sou Porque o diabo sabe Quem você é E se não souber Tem alguma coisa errada E aí Você sabe, né? Sei, eu sei Aí falei assim Com a pessoa Com a voz Bem grossa Essa transformação toda Mas eu quero dizer, irmãos Que eu vou te falar uma coisa O cenário pode ser O pior que você possa ver Na sua frente Não é por causa do cenário Que você se move Você se move Por causa da autoridade Que você sabe que você tem Quando Jesus te resgatou Ele estava brincando Isso não é contínuo Isso é uma historinha Bonita para você Vim num domingo aqui E se animar Não, irmãos Isso aqui foi verdade Isso aqui foi verdade Isso aqui aconteceu Ele te resgatou E o diabo sabe disso E aí eu disse E aí Não adianta Que daqui eu não vou sair Eu falei assim Pois em nome de Jesus Você vai sair, irmão Não foi nem dois anos Esse cão Esse era um dos piores Que tinha mesmo, né? Nem insistiu muito Para ficar Porque no nome de Jesus Alguns vão querer dizer Que não vai sair Mas só que você vai usar O nome de Jesus Com autoridade E ele tem que sair, irmãos Não tem essa Jesus nunca perdeu Para o diabo E nunca vai perder Para o diabo Nunca vai E assim é com doença Por quê? Porque a pessoa acha Que continua com a doença E ela acha Que os sintomas Não é a doença Me perdoe Me perdoe A doença foi aniquilada Naquela hora Que você mandou embora Agora os sintomas Pode continuar ali Porque o diabo quer fazer Vai te enganar Quer te enganar Para que você ache Que você não foi curado E aí a tua boca Concorda com ele E aí pronto A doença vai lá E se instala novamente É isso que acontece Mas se você simplesmente Disser aqui não Aí no dia seguinte Estava lá os sintomas Eu disse que aqui não A minha vida não O meu corpo É templo do Espírito Santo O meu corpo É santuário de Deus O Deus vivente E doença Não tem nada a ver Com o reino De que eu faço parte Doença não tem nada a ver Com meu Deus Não tem nada a ver Com meu Senhor Então não tem nada a ver Comigo A Bíblia diz Resistir ao diabo Porque vai ter momentos Irmão Que o diabo vai fazer de tudo Para te enganar Nesse âmbito Nesse âmbito Mas quando você Permanece firme A Bíblia diz Resistir E ele fugirá de vós Resistir ele E ele fugirá de vós Aí nós vemos aqui No versículo 17 Que diz assim Estes sinais vão de acompanhar Aqueles que creem em meu nome Expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se alguma coisa mortífera Beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Se impor as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Se impor as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Não sou eu que vou Vou curar Não é você Que vai curar Você é só o canal De Deus Para a palavra E a unção passar E fazer exatamente O que acontecia Quando Jesus Estava aqui andando Na terra Só isso Você é só o canal De Deus Agora se você Ficar com medo Ou se você olhar E você achar assim Não, isso aqui É difícil demais Pronto, meu irmão Olha, eu vou dizer Uma coisa para você Vem para o pastor Nessa hora Porque a Bíblia diz Que é os que creem Se não tiver fé Envolvida, irmãos Vai ser só Uma imposição de mãos Um toque A vida A palavra E a unção Não vai fluir Mas se você Crer no que está escrito Que eu vou impor As mãos Sobre os enfermos E eles vão ficar curados Você vai impor as mãos E vai acontecer exatamente O que a Bíblia diz Porque Deus tem compromisso Com a palavra De fato A palavra A palavra Ela é absoluta Ela é verdade Absoluta Como foi falado aqui ontem Amém? Então é para quem crer E estes sinais Vão de acompanhar Aqueles que creem Então estamos prontos Estamos preparados Estamos prontos Para ver sim Cura sendo manifesta Em todo lugar Onde eu estiver Eu sou Eu carrego A cura Porque eu carrego A palavra E a unção Do Espírito E uma pessoa Que chegar com a enfermidade Eu sei Eu tenho que ter consciência Que eu posso Impor as mãos lá E ser um canal de Deus Na vida dessa pessoa E ver essa pessoa Livre E liberta Como Jesus fez isso Como Jesus fez Amém irmãos? Aí depois você vai entender Você vai conhecer muitas coisas Você estudando no rema Na escola rema Você vai entender Porque existe uma matéria Cristo Aquele que cura Que você vai entender Muitas coisas Mas deixa eu te falar algo Só o que eu estou falando Para você agora Só o que você ouviu ontem O que eu estou falando Para você agora Sem reservas Sem ficar pensando Será se vai Será se não vai Se você fizer Exatamente o que a Bíblia Está dizendo Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles ficarão curados Assim é Assim é Amém? Pegarão em serpentes Se alguma coisa mortífera Beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Porque você tem O nome de Jesus A autoridade Está no nome de Jesus O nome de Jesus Está acima de toda E qualquer doença Irmãos Que isso não seja Só algo que sai Da nossa boca Mas isso seja Algo visível Que possamos ver Porque quando você Se depara com situações E você vê que você Agiu de acordo com a palavra Você vai ver A manifestação Daquilo acontecendo E você vai olhar assim E aquilo vai te dar Mais o que? Não que aquilo seja Que você precisa ver Não, não é isso Mas aquilo vai te dando Mais ousadia Para você ir mais a frente Daqui a pouco Você vai estar Em qualquer lugar Que você estiver Você vai estar fazendo Mas dê o primeiro passo A consciência de cura Para mim Para o meu corpo Amém Louvado seja Deus Eu tenho essa consciência Agora pegue isso E leve agora Para quem você esteve É próximo Amém? Vamos lá para Atos Capítulo 5 Já estamos finalizando Atos capítulo 5 Eu entendi Irmão Senhor Aleluia E na hora que eu falei Que estamos finalizando Estamos finalizando Jesus é aquele que sara Que cura A palavra A palavra e a unção A palavra e a unção A palavra e a unção Ninguém pode te resistir Irmãos Nada pode te resistir Nada pode te resistir Mas você resistindo Você vai ver A liberdade A liberdade Que Jesus Cristo já te deu Ele já te deu Só toma posse disso Sabe que vai ter momentos Que você vai precisar Reivindicar a sua cura Por quê? Não porque Jesus está lá Não, não quero curar Não, não quero fazer Não é isso É porque você tem Um opositor Tem um opositor Que vai colocando seta Que vai jogando setas Que vai jogando setas E aí você Contra esse opositor Você tem que estar Firmado na palavra Com a consciência Da palavra e a unção De Deus Sobre a sua vida Amém Atos capítulo 5 Vamos aqui Muitos sinais Versículo 12 Irmãos Capítulo 5 Versículo 12 Muitos sinais E prodígios Eram feitos Entre o povo Pelas mãos Dos apóstolos Eu creio em mãos Na imposição de mãos Eu creio Porque é doutrina De Cristo Isso está lá Em Hebreus Capítulo 6 É doutrina De Cristo A imposição de mãos Quando você impõe As mãos Sobre alguém Você transfere Aquilo que você tem A cura A palavra A unção Dentro de você Você transfere E nós vimos aqui E nós já entendemos Sobre isso Que muitas coisas São transferidas Pela imposição de mãos Uma delas É sabedoria Mas nós estamos aqui Numa série de cura De cura Então não fique preso A uma cadeira Um apelo Para você vir à frente E receber cura A imposição de mãos Irmãos Eu sou da seguinte forma Que seja uma criança Aqui falando Pregando a palavra de Deus E eu vejo Deus Naquela situação Irmãos Não importa Não importa Eu recebo Eu recebo Eu recebo Porque eu sei Que pessoas São canais De Deus Mas é o próprio Deus Com a sua palavra E com a sua unção Sendo liberado É o próprio Deus Amém Então aqui diz Muitos sinais E prodígios Eram feitos Entre o povo Pelas mãos dos apóstolos E costumavam Todos reunir-se De comum acordo No porte de Salomão Mas dos restantes Ninguém ousava A juntar-se A eles A juntar-se A eles Porém o povo Lhes tributava Grande admiração E crescia Mais e mais Parece que Essa palavra aqui Tem alguma coisa a ver Não com o nosso tempo E crescia A multidão Mais e mais E crescia Mais e mais A multidão De crentes Era de crentes Irmão Tanto homens Como mulheres Agregados ao Senhor A ponto de levarem Os enfermos Até pelas ruas E os colocarem Sobre leitos E marcas Para que ao passar Pedro Ao menos A sua sombra Se projetasse Em alguns deles Em alguns deles Afluia também Muita gente Das cidades vizinhas A Jerusalém Levando doentes E atormentados De espíritos imundos E todos Mais uma vez E todos E todos E todos Eram curados E todos Eram curados Veja Que a Bíblia Está dizendo aqui Que eles faziam isso Porque eles Criam na cura Sabe por que Que muitas das vezes As pessoas Estão aí Porque não estão Não estão vendo Isso nos crentes Nos filhos de Deus A ousadia E trepidência Pelo contrário Quando encontra um crente Ele se junta Para contar Que o problema dele É maior Aí não funciona Irmão Porque Jesus Não fazia isso Jesus Não fez isso Quando Jesus Viu uma enfermidade Uma doença Isso não tem nada A ver com meu pai Isso não tem nada A ver com o reino Então isso aqui Eu resisto No nome de Jesus Nós fazemos isso Nós resistimos No nome de Jesus Então por isso que O que eu quero trazer Também uma consciência Essa manhã Tire da sua boca Doença Tire dos seus lábios Essa palavra Tire dos seus lábios Na hora que você For falar doença Você morde a língua Porque quanto mais Você fala Mais você dá Ênfase para aquilo Mais você dá Ênfase para aquilo E não é isso Que faz parte Do nosso reino No nosso reino Não é Existe uma doença Existe uma situação Mas a cura Está aqui A cura Está aqui E para isso Eu preciso da palavra Dentro de mim Amém? E aí para a gente finalizar Já convido vocês A ficar de pé Atos capítulo 19 Atos capítulo 19 Versículo 11 e 12 Atos 19 Atos 19 11 e 12 Aleluia Deus é bom Em todo tempo O Senhor é bom Atos 19 Atos 19 Atos 19 Obrigado Jesus Jesus Atos 19 E Deus Não é o homem E Deus Pelas mãos do homem E Deus Pelas mãos do homem E Deus Pelas mãos de Paulo Como diz E Deus pela mão de pastor Beto E não é porque ele é pastor E Deus pelas mãos de Fabi E Deus pelas mãos de Gustavo E Deus pelas mãos O seu nome irmãos O seu nome E Deus pelas suas mãos E Deus pelas mãos Pelas suas mãos Fazia milagres Extraordinários Fazia milagres Extraordinários Ah Betana Mas aí você foi muito Milagres através de mim Você é canal Jesus te resgatou Jesus pagou o preço por você Jesus te tirou Da maldição da lei E te fez agora um homem e uma mulher abençoado Onde tudo que vem Faz parte do reino de Deus Está dentro de você E pelas suas mãos Milagres Extraordinários Aí diz A ponto de levarem Aos enfermos Lenços e aventais Como ponto de contato Isso né pastor Como ponto de contato Lenços e aventais Transferência E aí diz A ponto de levarem aos enfermos Lenços e aventais Do seu uso pessoal Diante dos quais Diante dos quais as enfermidades Olha o que as enfermidades Faz irmão Fazem Diz que as enfermidades Fugiam das suas vítimas Fugiam Não é você que tem que fugir É o diabo que tem que fugir Não é você que tem que ficar Meu Deus Impus as mãos da pessoa Mas será se foi curado Será se foi curado Ninguém deu notícia pra mim Ninguém Ei deixa eu te falar uma coisa Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo E os testemunhos vão começar a vir Porque a palavra não falha Aí diz E Deus pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários A ponto de levarem aos enfermos Lenços e aventais Do seu uso pessoal Diante dos quais as enfermidades Fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos Se retiravam Agora deixa eu lhe dizer algo Isso está escrito em Atos dos Apóstolos Jesus veio Fez o que tinha que fazer Mas antes disso Ele operou Sendo a palavra E a unção Operou Depois ele Deu a autoridade Porque eles não eram nascidos de novo Mas Jesus deu a autoridade Pra eles Pra eles fazerem o que? Expulsar demônios E curar enfermos E anunciar o reino Isso para 12 Depois ele deu pra 70 E depois para todos aqueles Que nele crescem Não foi assim? Agora em Atos Você vê um povo Que não tem medo Agora pra medo sair Ou pra medo não chegar até você E te dominar Você precisa tirar da sua boca A palavra doença Enfermidade Porque se isso continuar Isso vai o que? Isso vai trazendo medo E o medo você não vai operar Porque medo não faz parte do reino Não tem nada a ver com o reino Agora a missão Não parou lá em O apóstolo Paulo A missão continua E essa missão continua Deus contando exatamente Com o carregador agora Da palavra e da unção Que somos nós Você tem a palavra e a unção E você com a palavra e a unção Você vai desfazer as obras do diabo nessa terra Independente de como ele venha Independente de como ele seja Independente de como ele atue Você é maior Porque Deus em você É maior Amém?